Não é novidade pra ninguém que Crash of the Titans, quando foi lançado, foi bastante hateado pelos fãs raízes da franquia, recebendo vários xingamentos, sendo considerado qualquer coisa, jovens, menos um jogo do Crash. Já era de se esperar, pois quando se cria algo que faz tanto sucesso e logo após alguns anos decide refazer a obra, porém totalmente diferente sem ter a menor explicação ou motivo pra isso, claro que dificilmente as pessoas irão gostar. Pra ficar mais fácil de explicar, e também pra mim não sofrer tanto hate assim, Vamos voltar lá na época do Playstation 1, onde era lançado o primeiro jogo do Crash. Em 1996, era lançado o primeiro jogo do Crash, onde muitos também diziam que Crash poderia se tornar o mascote do Playstation, já que o Mario sempre foi o mascote da Nintendo, e o Sonic na época era o mascote do Mega Drive. O primeiro jogo do Crash era bem simples, ele apenas corria e dava o seu clássico golpe de girar. Os outros golpes...